Olá pessoal, estou caio de volta. Hoje vamos fazer um bolo que é bolo de milho. Eu tenho lá uma receita parecida que é bolo de farinha de milho e hoje vou fazer um bolo de milho mesmo. Olha, de espigas. Vamos fazer isso, um milho fresco só. Vamos começar a puxar a nossa câmera aqui, dá para vocês verem tudo. Vamos começar por, este bolo é de liquidificador. Vamos colocar no liquidificador, no processador. Vamos fazer uma faca bem afiada, que é para raspar o milho, a espiga, só para evitarmos bem o milho, ok? Se faz um bocadinho de sujeira, mas pronto, limpa-se depois. Depois, vou fazer com quatro espigas. Vocês lá em casa podem diminuir, fazer só com duas ou mais. Um bolo bem rápido. Eu há muito tempo que não faço esse bolo. Eu me lembro de ter feito esse bolo em Portugal, aqui nunca fiz. É a primeira vez que faço na Inglaterra. Por isso que eu ainda não tenho a receita. Tem lá da farinha de milho. É um bolo típico também de santuné. Faz-se muito em santuné. Já colocamos o milho todo. Colocamos esse milho. Agora colocamos aqui os ovos. São seis ovos. 100 ml do óleo. E o açúcar. Eu acho que é melhor pesarmos, para vocês terem a medida exata. Eu não gosto de fazer as coisas assim, de qualquer maneira. Vamos fazer isso com uma medida exata. Pesa-se a tigela. Coloca-nos zero. Vamos colocar... Ui! Eitorrão. Uma. Duas coisas dessas realmente são quase são quase 300 gramas. Por isso, eu só quero 200 gramas. Isso. Bem, 220. Agora é a ver. Vocês coloquem lá 200 gramas. Para a medida exata. Então, vá. Vamos fechar. E... Tritura. Tritura. E aí Não. E aí E aí E aí Está cremoso. Agora vamos colocar, eu tenho aqui 200 gramas de farinha. Este bolo é rápido, colocamos já o fermento, vamos colocar uma colher de chá de fermento, vamos colocar uma colher de chá. Vamos dar uma mexidela. E voltar a bater. Vamos lá. Vamos lá. Já estão. Vamos colocar aqui na nossa forma. Vamos lá. Vocês lá em casa podem acrescentar ou diminuir os ingredientes. Olha, a minha forma não é necessário untar porque ela já está preparada para isso, tem referência. Já está preparada para assar mesmo sem untar. Por isso coloquei. Se vocês tiverem uma forma que é necessário untar é melhor. Untarem com a manteiga e a farinha de trigo. Ok? Então vamos levar ao forno. Já vamos ver o resultado pessoal. Olha pessoal, o nosso bolo já está. Pusei, fiz um creme de chocolate. Puse um bocadinho de leite condensado em cima. Meu Deus. Ai. Já dá uma vontade de comer. Vocês não fazem ideia. Ai ai. Como diz o meu filho. Ai ai. Hum. Delícias. Hum. Oh meu Deus. Hum. Ah. Tá tão bonito. Hum. Olha. Tá fofinho. Amarelinho. Assim está o nosso bolo. Passam lá em casa! Quem não quiser colocar leite condensado Ou chocolate para não ficar muito enjoativo Não coloquem Mas hoje eu estou um bocado Glosa Então coloquei um bocadinho de leite condensado Como se não bastasse O chocolate que eu fiz O creme de chocolate O creme brigadeiro Como se não bastasse Ainda coloquei um bocadinho de leite condensado Vocês imaginem só Está tão bom Então vá meus queridos Lá vai mais uma receita para vocês Um bolo de milho fresco Já temos lá um bolo de farinha de milho E agora Vai um bolo de milho fresco Espero que gostem Até a próxima Beijocas